dia 19 de agosto passou e é o dia da visibilidade lésbica eu gostaria eu gosto sempre de fazer vídeos especiais dos meses das visibilidades no dia específico e tal mas não deu não deu por nenhum motivo estou mudando de casa estou mudando muitas partes da minha vida mas eu não queria perder essa oportunidade para falar de algo muito importante a ver com a população lésbica porque um amigo meu trans também assim como eu me perguntou se é possível existir lésbicas não binárias que costuma ser uma discussão mais presente no fora na gringa e não parece fazer tanto sentido aqui no brasil certo a princípio e se a gente pensa né no sentido das palavras logicamente não faz sentido porque lésbica hoje em dia é a identidade de uma mulher se relaciona exclusivamente por mulheres no entanto existe uma exclusão histórica das lésbicas pela identidade mulher que vem de séculos atrás até metade do século passado aproximadamente lésbica é basicamente a mulher que praticava o tribadismo significando tanto mulheres homossexuais quanto bissexuais e isso foi mudando ao longo do tempo quando foi se assentando a identidade de lésbica para se formar como uma mulher que se relaciona exclusivamente com outras mulheres no entanto apesar dessa diferenciação da identidade que foi adquirida a desmulirização dessas pessoas continuou mesmo enquanto a identidade foi de fato solidificada por exemplo quantas vezes você já ouviu ou leu ou testemunhou lésbicas sendo tratadas como querendo ser homem machorras e tantos outros rótulos que removiam a sua identidade enquanto mulher ao mesmo tempo que a mesma sociedade se recusa a aceitar transmasculinos Maria sapatão a famosa marchinha de carnaval né alguém lembra disso com todas as letras essa musiquinha nega a mulheridade da tua Maria por exemplo e lésbicas mais masculinas historicamente sofrem agressões de homens cis héteros porque podem apanhar que nem homem é sempre assim que eles acabam justificando né então por isso existem tantos problemas quando as chamadas lipstick lesbias né teve um tempo que eu falei no citei até no vídeo das bandeiras das lipstick lesbias de forçar a feminilidade das lésbicas foi um negócio tão atroz e absurdo aconteceu nos anos 70 com a segunda onda do feminismo e acontece hoje em dia com esse ódio contra mulheres né lésbicas buttes lésbicas mais de de visual mais masculino de comportamento mais masculino que resvalam simplesmente na misoginia na homofobia né no caso na lesbofobia e continua existindo as pessoas negam a existência dessas pessoas enquanto mulheres é uma higienização que perpassa bissexuais invisíveis gays afeminados as pessoas trans sem passabilidade mas a a conclusão disso aqui nós pessoas que não somos lésbicas a gente precisa entender que essa identidade é mais do que só mulheres homossexuais é um debate que entra em andamento é um debate novo mas é um debate que precisa acontecer para gente entender da onde vem então quando a lésbica ela não assume um papel pré-definido pela sociedade ela tem a sua existência negada ela tem a sua mulheridade negada então ela não é mais considerada mulher a partir desse ponto a gente consegue compreender porque podem existir lésbicas não binárias porque uma é identidade né de sexual a outra identidade de gênero e a partir do momento que você precisa existir você identifica como uma identidade de gênero mas também tem uma identidade sexual que pode confundir um pouquinho eu não sei se ficou muito bem explicado essa lógica essa questão assim mas a o o básico é como tentaram e tentam ainda tirar o direito de lésbicas serem mulheres é compreensível que nem todas as lésbicas sintam-se ou identificam-se enquanto mulheres se você acha que esse debate é meio doido tudo bem talvez ele seja meio doido mas não é por isso que ele não deve acontecer é e é uma coisa que a gente precisa aprender como um todo na comunidade ou fora dela isso é um vídeo curtinho vídeo curtinho para realmente fazer uma provocação por assim dizer para a gente pensar mais sobre o que envolve o ser lésbico né isso né lésbicas são as minhas irmãs de comunidade e que eu não poderia deixar de apoiá-las obviamente então por hoje é só beijo beijo falou falou e até o próximo vídeo e aí e 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